Horóscopo, horóscopo do dia! Pra você horóscopo diário, a mensagem do universo é Mude a frequência que você está emitindo, liberte-se do medo e da dor Nenhum mal te atingirá, nenhuma negatividade tem poder sobre a sua vida Você é filho e filha da abundância e do amor, da saúde, da prosperidade Tudo que é bom nesse mundo Seu caminho já está abençoado e protegido do mal Nesta semana você está sendo alinhado para viver um grande propósito da sua alma Agradeça e receba Comente nos comentários aqui Gratidão Mandar um abraço para o Pedro Sandro Rádio Meio Norte Programa Pediu Tocou todos os dias Nossas previsões estão lá Pedro Sandro Rádio Meio Norte, link na descrição Programa Pediu Tocou Meu ser de luz, eu queria mandar um grande abraço para os nossos fiéis leitores Ivanel de Sampaio Fernando Galegui, grande Fernando Ângela Maria Cintia Dida Valéria Silva Luciana Magalhães Simone Gomes Edna Carvalho Terezinha de Lourdes Deda Silva Eva Ricks Janeri Santos Maria Almeida Simone Gomes Mônica Bezerra Tânia Santos Miguel Francis Antônio Matheus Vânia Marli Luânia Ribeiro Marimelo Ivonei de Silva Lenilda Santos Diva Januário Gilson Dias Giselia Fortuna Priscila Lima Maria de Lourdes Nívia Moreira Pra você Meu ser de luz Que Deus possa abençoar Cada dia Nívia Moreira Você meu ser de luz Que Deus possa abençoar Cada segundo do seu dia Tá bom? Que Deus toque o seu coração Que você tenha Que você tenha Muita abundância financeira Prosperidade familiar E muita saúde Pra você e sua família Fale todos os dias Mas use isso como mantra Pra sua vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço E complete Com o que você quer Pra sua vida Seja um amor Um emprego Uma promoção Um carro novo Uma saúde Para o seu filho Aquela cura da enfermidade Tá bom? Se você quer Você pode Meu ser de luz Deixa nos comentários Seu nome Eu signo Amanhã Eu falo o seu nome Vem comigo Horóscopo do dia Virgem Horóscopo Virgem Trabalhar em casa Será uma ótima opção Essa semana Se puder fazer isso Valerá a pena Pode até aproveitar E dar uma geral Nas coisas E descartar O que não usa mais Se você trabalhar fora Tente achar um cantinho Tranquilo Para cumprir as tarefas Em paz Use a sua experiência Para se destacar Vênus está em rolê Em virgem Destaca seu lado Carinhoso Sensual Enquanto Júpiter Na casa 5 Deixa o charme Nas nuvens Juntos Esses dois assos Vão deixar você Simplesmente Irresistível Capaz de atrair crush Até sem querer Mas Se não quiser Pagar de louca Usa máscara Para quem já vive junto Usa as anúncio Muito romantismo Carinho Sedulência Melhora o diálogo A noite Esclareça Qualquer divergência Se você é de virgem Está solteira Afinidade amorosa É com escorpião Aquário Virgem Sagitário Sagitário Aquário Virgem E escorpião Para você Virginiano Meu ser de luz Se você realmente Deseja ter uma semana Abençoada Pense positivo Muita abundância Financeira Prosperidade Familiar E saúde Para você e sua família Para você De virgem Metos projetos E planos Sai do papel Esse mês Para você mesmo Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Deus na minha vida Eu permito Eu aceito Eu recebo Eu agradeço Tudo que Deus Tem feito por mim Meu ser de luz Só agradeça Só agradeço Que as coisas vêm Tá bom Para você de virgem Sempre escolha ser feliz Meu ser de luz Sempre escolha ser feliz Tá bom Se o que você ouviu Até agora Fez sentido para você Deixa o like Nesse vídeo Compartilha esse vídeo No whatsapp E se inscreva No botão vermelho Aqui no canal Para você Todos os dias Receber essa leitura Maravilhosa Abençoada Meu ser de luz Gratidão sempre Você já se perguntou O que tem de errado Comigo O que eu tenho De tão ruim Por que todo relacionamento Acaba Quando parecia Um conto de fada Não precisa responder Apenas pare E pense A astrologia Pode sim Te ajudar Quer saber como Faça seu mapa astral Se conheça melhor E saiba exatamente Qual tipo de pessoa Você atrai Para sua vida E qual tipo de pessoa Você realmente Gostaria de atrair Entenda Uma coisa Diferente da outra Família Amizade Trabalho Entenda como Destravar a sua vida Se conhecendo por inteiro Eu acredito de verdade Que se entender E se conhecer melhor É somente o primeiro passo Para uma mudança verdadeira Por isso estou com a promoção Mais especial Mapa astral Por apenas R$ 24,90 Boleto Ou cartão Mas de verdade Eu não sei até quando Vai esta promoção Isto porque Eu recebo todos os dias Muitos pedidos Eu sou apenas um E faço mapa Por mapa Individualmente Por isso acredito Que a promoção Não irá durar muito Se eu fosse você Aproveitava esta incrível promoção Mapa astral completo Interpretado Com mais de 60 páginas Por um valor menor Que uma pizza pequena Fale comigo no whatsapp Que está aparecendo aí no vídeo 4399643321 Repetindo 4399643321 Astrólogo Michael Te aguardo no whatsapp Destrave a sua vida Hoje Para, 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 para tudo Você gostou Clica no sininho Se inscreve no canal Dá um curtir na gente aí Por favor Se você gostou do conteúdo Clica no 9 Clica no 9 No Youtube Também no Facebook Eu sou o Michael Aquele beijo De abençoado E eu Fui Tchau 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 Tchau